Pronto, já que terminamos essa revisão, agora vamos às apresentações dos trabalhos, tá certo? Vamos começar com o Márvio. Márvio? Márvio Ferreira, você está aí? Estou aqui, professora. Estou aqui. Por que não abre sua câmera? Precisamos te ver. Deixei só no áudio, porque minha internet está lenta. Se eu abrir o vídeo, vai cair. Mas vamos tentar, você precisa apresentar esse trabalho. Estamos sem nota nesse bimestre. Eu vou tentar, viu? Mas se cair, quando eu abro o vídeo, cai. Tá ótimo, não vai cair, vai dar certo. Oi, professora. Olá. Se travar um pouquinho é por causa da internet, viu? Não se preocupe, Márvio. Apresente-nos. De acordo com... Sempre que... Mas não... Não se preocupe, mas... Eu vou te аgrifico. Obrigado.